Música Estava uma voz logo e também estava assistindo ali naquelas pregações ou naquelas espadas que fazem aquelas pregações que no céu faz milhares, que curam os doentes, curam os mortos e então, velhote, eles a dizer que curava isso e aquilo punha a mão no seito, onde que é essa curaude? Onde que é essa curaude? Punha a mão aí, o homenzinho, põe a mão nas partes A mulher estava lá, disse, eu, isso é para ser curaude mas é para ser curaude o que está doente e senão ressuscita os mortos Que chute que é, velhote? Todos sabem que são de que a gente Não, 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 não... A mulher, a mulher... A mulher... É a lua...